E aí pessoal, olha mais um vídeo aqui do canal Hortas e Jardins para vocês. Essa aqui é a Orquídea Ossidium, ou chuva de ouro, o pessoal chama bastante o nome popular, chuva de ouro, né? Mas eu fiz uma pesquisa aqui, essa é a Orquídea Ossidium, tá bom? Ela tem um encanto, uma forma diferenciada aqui atrás, chama atenção. Todas as pessoas que vêm aqui no jardim, visitar o nosso jardim, para e fica olhando. Ela sai aqui no meio do pé de limão, tá no pé de limão grudadinho aqui, e ela se destaca, né? Ela tem um destaque diferenciado dentro do jardim, que não tem uma pessoa que passe aqui para não parar e ficar apreciando, olhando essa Orquídea Ossidium, chuva de ouro. O nome dela é popular, chuva de ouro. Até o nome é bonito, né pessoal? Chuva de ouro. Você já consegue imaginar uma chuva de ouro? Interessante, né? E ela atrai sim as pessoas. As pessoas passam, ficam observando. Quando ela abre essas flores, você já fica encantado com a leveza, né? A leveza das flores, a tonalidade. Até os pássaros que passam aqui, eles ficam, sobrevoam, né? Por aqui, pelo jardim, eu noto que eles param e dão uma olhadinha nessas flores. Cores atraentes. Um charme, um verdadeiro charme, né? Então, se você tem aí no seu jardim, nós estamos no mês de novembro. Esse foi o mês que ela floriu aqui no nosso jardim. Muito bacana, gostei. Show de bola mesmo, hein? Então tá aí, Orquídea Oncidium, chuva de ouro. Nome mais popular, para as pessoas aí que apreciam um jardim, uma flor no jardim. Tá aí, chuva de ouro. Para você, mais uma linda Orquídea. Aqui no canal Hortas e Jardins, para você. Gostou desse vídeo? Peço para você deixar seu like, deixar seu joinha. Caso você queira se inscrever no canal, vem para cá. O momento é esse, o momento é agora. Se inscreve aqui no canal Hortas e Jardins. Eu, Sérgio Soares, estou convidando você a vir se inscrever aqui no nosso canal. E acompanhar nossos vídeos. Falo sobre plantas, flores, jardins. E acredito que um dos nossos vídeos você vai acabar gostando. Forte abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.